Onde o mar encontra o céu E a lua abraça o sol E as pessoas vivem livres livres Onde aquela estrela cai É onde o nosso amor tão lindo Se esconde naquele horizonte Perdido É onde o nosso amor tão lindo Se esconde naquele horizonte Infinito Onde a fé encontra a paz E o bem enfrenta o mal E a chuva apaga o fogo É onde o nosso amor tão lindo Se esconde naquele horizonte Infinito É onde o nosso amor tão lindo Se esconde naquele horizonte Se esconde naquele horizonte É onde o nosso amor tão lindo Se esconde naquele horizonte Se esconde naquele horizonte Perdido 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 Se esconde naquele horizonte Se esconde naquele horizonte O nosso amor infinito Perdido 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 Obrigado.